Oi gente, hoje eu vou te ensinar um clássico da confeitaria. É o creme confeiteiro, mas eu vou te ensinar aqui do meu jeitinho. É um creme muito bom, porque você pode fazer tudo com ele, ou quase tudo, né? Rechear tortas, fazer sobremesas, rechear bolos, ele é muito versátil. E aí você também pode dar o seu toque e mudar os sabores, com chocolate ou com frutas secas. Olha gente, ele é incrível, macio, tem brilho e é delicioso. Vamos aprender? Aqui você vai colocar 2 xícaras e 1 quarto de leite na panela. Agora eu vou ligar o fogo para ferver o leite. Aqui no liquidificador eu vou colocar 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de fécula de batata, ou 6 colheres de sopa de amido de milho, usando sempre o medidor. O peso e as medidas eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Também vai colocar aqui dentro 8 gemas e aqui eu tenho 3 medidas de 1 quarto de açúcar refinado. 3 quartos. Gente, agora eu vou bater por 1 minuto. Prontinho, já ficou bem batido. O leite acabou de ferver, agora é só desligar e colocar aqui no liquidificador. Você joga o leite aqui dentro e já liga o liquidificador por mais meio minuto. É uma batidinha rápida. Vou colocar aqui na panela e vou levar ao fogo até engrossar. Vou levar no fogo médio. Você vai mexendo em todos os lados da panela, assim no fundo, no meio e nas laterais. E ele naturalmente vai engrossando, mas não coloca o fogo muito forte não. Deixa sempre no médio. E mexe o tempo todo. Esse recheio é uma delícia. Enquanto eu mexo o creme, que tal você aproveitar e dar um joinha aqui pra mim, se você tá gostando da receita. Se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho. Porque toda vez que eu colocar mais uma novidade, você sempre vai ficar sabendo. Eu tô aqui mexendo já faz 5 minutos. Olha como ele tá começando a querer engrossar. Mas eu ainda vou continuar mexendo mais tempo. A panela grossa também ajuda bastante no tipo de creme como esse. Olha só, com 10 minutos ele já tá bem mais grosso, mas o amido ainda não tá cozido. Eu vou cozinhar mais até ele ficar bem grosso. Quando o creme tá ficando assim grosso, você mexe mais uns 3 minutos em fogo médio. Porque aí cozinha a fécula ou cozinha bem o amido. Não pode desligar assim que engrossar. Gente, olha, já ficou pronto. E agora eu vou colocar numa vasilha pra esfriar. Quando ele estiver assim, olha, que ele não se mistura no creme de baixo, tá pronto. O principal agora é esfriar com o plástico, com o papel filme, bem colado no creme. Pra ele esfriar sem formar, assim, vapor de água, né? Ele fica bem lisinho, bem bonito. Prontinho. Agora você leva na geladeira até ele esfriar totalmente. Gente, aqui na receita eu coloquei o creme de leite, além dos ingredientes tradicionais da receita. O creme de leite, depois que o nosso creme esfria, ele dá uma leveza muito boa ao creme e também fica delicioso, porque fica menos doce. Agora, o que eu coloquei nessa receita, que não sei se você percebeu, é a fécula de batata. É porque se você quiser congelar esse creme pra usar outro dia, ou mesmo congelar esse creme pra usar dentro de um bolo, com a fécula você pode fazer o congelamento. Enquanto o creme esfria, que tal você conhecer a minha escola online? Eu tenho um plano anual repleto de cursos, onde vários cursos fazem parte de um pacote, onde você paga um preço pequenininho por ano, e você tem direito a todos esses cursos juntos. De brigadeiro gourmet, ovos de páscoa, macarrons, bolos da vovó, panetone. Gente, é uma infinidade de cursos. Tem alguns cursos de salgados, muitos cursos de bolos decorados, chantininho, pasta americana. É uma infinidade de cursos maravilhosos. Você precisa se inscrever na minha escola online, porque você vai ter um suporte comigo. Esse suporte é porque a gente tem dentro da escola um fórum, onde eu respondo as dúvidas dos alunos. E também, você sendo nosso aluno, você me manda um whatsapp que eu respondo as suas perguntas. Meu whatsapp é 048 988 32 33 80. Agora eu vou te mostrar o recheio, como ficou. Você vai deixar duas horas na geladeira, ou até três, ou então de meia hora a uma hora no freezer. Aí ele já esfria e fica pronto. Gente, eu não resisto. Vou comer um pouquinho. Meu Deus, que delícia. Eu vou comer um pouco. Eu vou comer um pouco. Então, eu vou comer um pouco. Obrigado.